De olho na partida contra o atual campeão cruzeiro, o Guarani se reapresenta na tarde de hoje depois da importante vitória contra o CRB na última terça-feira. Após se distanciar da zona de rebaixamento, o Bugri tem uma nova missão na reta final da Série B, terminar a competição com ao menos duas posições de diferença para o Criciúma. As duas equipes decidem a última vaga para a Copa do Brasil da próxima temporada que pode ser escolhida através do ranking nacional da CBF. As pontuações são somadas pelo desempenho dos últimos cinco anos nas competições nacionais. E caso o Guarani termine em até duas posições atrás do Tigre, a soma de pontos favorece a equipe campineira. Outra possibilidade do Alviverde conquistar a vaga para a Copa do Brasil é se o São Paulo ou o Bragantino garantirem uma vaga na próxima edição da Libertadores. Agora em relação à próxima rodada, o técnico Mozart já sabe que vai ter problemas na escalação. Já Amerson, que vem sendo líder da equipe em assistências, recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalca a equipe. Já Giovanni Augusto, que sentiu um incômodo no joelho e Bruno José, que está com uma lesão no pé, também podem desfalcar a equipe na próxima terça-feira. Por outro lado, o Rodrigo Andrade, que trata uma lesão na panturrilha, pode ter chances de atuar. Agora nós temos um período importante para descansar, recuperar alguns jogadores. O Rodrigo Andrade provavelmente já vai estar apto para jogar contra o Cruzeiro. Quem é certo como reforço é Diogo Matheus. O lateral cumpriu suspensão e vai estar disponível para o duelo contra a Raposa. Guarani e Cruzeiro se enfrentam na próxima terça-feira, às nove e meia da noite, no Mineirão. Mas agora, graças a Deus, passou uma sequência bem difícil. Acho que nós fizemos quatro jogos seguidos, ganhamos três. Nós temos esse período para descansar e preparar o jogo para o Cruzeiro. Vamos tentar somar o máximo de pontos possíveis. Vamos debater o Guarani. Olha, a Copa do Brasil, as duas coisas que você viu aí, são difíceis. Primeiro, o Guarani tem que terminar na frente do Criciúma. Hoje são cinco pontos de diferença, mas o Criciúma ainda vai jogar na rodada. Enfrenta o Ituano. Se perder, permanece com cinco pontos e aí terão nove pontos em disputa até o final da competição. Mas só que o Guarani tem Cruzeiro e Bahia no seu caminho. Difícil. Outra hipótese para se classificar pelo campeonato paulista. O Guarani foi quarto colocado. São Paulo e Red Bull Bragantino precisam conquistar vaga para Libertadores. Difícil também. Os dois times estão lá embaixo, né? Aí alguém pode perguntar, mas o Ituano vai disputar a Copa do Brasil? E o Ituano foi quinto colocado. O Ituano foi quinto colocado, mas foi campeão do interior. Que dá uma vaga para a disputa da Copa do Brasil, assim como a Copa Paulista também dá vaga para a Copa do Brasil. Então a situação do Guarani está bem complicada. Tem que ganhar os três jogos que restam e aí ver o que acontece com o Criciúma. Bom, falando aqui do Guarani que terá problemas aí para montar o seu time para enfrentar o Cruzeiro, hein, CH? Sem Bruno José, que não pode jogar. Giovani machucado. Qual que é o outro destaque? O outro desfalque? O Jamerson tomou o terceiro cartão e joga o Mike. É um time modificado. Aí não tem dúvida, né, Mike? Então, mas de dez jogadores não tem três. Exato. E três jogadores importantes. São três titulares de peso. Exatamente. Giovani Augusto ou comandante do meu carro? É, Giovani não está confirmado. Ele pediu para sair do último jogo. Mas é dúvida. Mas se o jogo fosse hoje, eu não teria condições. Aliás, o Giovani Augusto vai na entrevista coletiva hoje, às 14 horas e 30 minutos, presencial para repórteres. Espero que jogue. E vamos torcer, né? O jogo é terça-feira. Espero que jogue, porque faz muita falta. O jogo é pesado. Eu não acredito em facilidade contra o Cruzeiro. Eu, recentemente, estou repetindo isso. Já falei umas cinco vezes isso, mas vou falar de novo, porque serve. O Eduardo Broc, que é o capitão do Cruzeiro, falando do ano que vem, falando da conquista e da campanha, disse o seguinte. Eu estava aqui antes do Ronaldo. Estou aqui durante a primeira gestão dele. Eles já sabem quanto vão gastar, o que vão fazer, os jogadores que vão contratar, tudo para 2023. Então, o que isso significa para o jogo de terça? Que ainda existem umas vagas ali, né? E todos os jogos, os caras estão de olho. Veja o caso do Bidu, por exemplo. Eles queriam o Bidu, mas do jeito deles. Então, já sinalizaram que o Bidu deve retornar ou vai para outro lugar. Pagar o que está estipulado, não vão pagar. O Cruzeiro, de uma temporada para cá, se organizou. Então, esses caras que estão lá, os jogadores, com toda certeza, se eles estiverem em campo, eles vão correr para caramba. E vão se dedicar para tentar. Eu vou usar as palavras do Eduardo Broc. O Cruzeiro virou uma baita barca boa. Então, todo mundo quer ficar aqui. Então, ninguém vai dar moleza para o Guarani na terça-feira, não. E você, Gleger, falando do Bugri. É, na vaga do Jamerson, o Mike é o substituto, é o lateral, né? O Eliel ainda... O Eliel está contundido ainda, né? Contundido. Está machucado. Então, o Mike ganha a oportunidade. Aliás, o Mike, ele tem entrado aí nos jogos, né? E não entrou mal, não. É claro, a característica é totalmente diferente. É um jogador um pouco mais defensivo, mas, tecnicamente, é bom jogador. Se o Giovani Augusto não joga, aí vai ter uma mudança. Que, assim, num ponto que o Guarani cresceu demais, né? Que foi ele, aquela... Quando ele leva o Isaac para jogar aberto do lado esquerdo e o Giovani Augusto centralizado, as coisas começaram a acontecer no Guarani, do meio para frente. Sem o Giovani Augusto, ele deve trazer novamente o Iago por dentro. Desculpem, o Isaac por dentro. E aí, na frente, deve ser o menino lá, o Carioca. E o Iago, por quê? Porque, nas substituições, a grande maioria das vezes, quando ele tira os homens de lado, ele coloca esses dois jogadores. O Iago tem entrado bem, agora o Edson Carioca, não. Na minha opinião, não tem entrado muito bem. Tem a possibilidade do Júlio César também. Mas, eu acredito que esses dois jogadores, tanto o Carioca quanto o Iago, estão na frente, porque todo jogo, um ouço, ele tem colocado eles. Então, Batista, a única mudança mesmo, mudança, se o Giovani Augusto não jogar, é ele tirar o Isaac dessa função que tem dado muito certo ali pelo lado esquerdo. Então, eu acho que, do resto, é isso mesmo. O Iago tem entrado bem, está num momento legal, né? O Carioca, mais ou menos, oscila demais dentro do próprio jogo. Então, vamos ver. Mas, assim, se não puder contar, eu acho que o Guarani precisa chegar lá em Minas Gerais e encarar o Cruzeiro de igual para igual. Esse que é o grande segredo. Só lembrando que, no primeiro turno, o Guarani derrotou esse mesmo time aqui no Brinco de Ouro. É, e esse jogo é um jogo que tem muitos gols, sempre saem muitos gols nesse confronto envolvendo o Guarani e o Cruzeiro.